Hoje o povo só quer saber Das tais das redes sociais Dia em noite e atrás de uma tela Pessoalmente não convivem mais A primeira coisa que o povo faz após acordar É pegar o celular e começar a futricar É Facebook, YouTube, é WhatsApp e Instagram Cada nome mais esquisito E mais parece palavrão Hoje em dia até pra namorar Não é mais flertando Agora é lugar de Tinder E o povo anda namorando Conheci uma morena Cheia de não me toques O passatempo dela Era ver vídeos no TikTok Muitos me chamam de esquisito Por não ser tecnológico Mas eu prefiro ser caipira E viver no sistema módico Músicos me chamam de esquisito Errola Obrigado.